Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata Perguntou meu nome, brisou na minha Juliette, no meu cabelo de rasta Cheia de tensão, pegou na minha mão, me levou pro corredor da casa Tomou no meu copo, fumou no meu baseado, ela clamou no quebrada Toda sexta-feira me ligava no radinho querendo sair comigo Onde você tá? Desculpa lindo, eu tô no corre, eu te retorno e mais tarde falo contigo Uh, 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 oh, roubou meu coração Uh, 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 amo de cadeia ou prisão Uh, 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 favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Uh, uh, oh, uh, roubou meu coração Amor de cadeia ou prisão Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria? E lá no baile me trombava com os amigos Queria foto comigo Ela sabia que já tava apaixonada E comigo corre perigo Eu sou do morrão Ela é confusão Isso não é bom e você sabe Se o coroa descobre Eu tô atrás das grade Falou pra mim que tá suave na madruga E ela gosta de aventura Amanhecer o dia Meu parceiro me ligou A vida tá lá na sua Oh, roubou meu coração Ela é um 5-7 e eu que saio como ladrão Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria? Oh, roubou meu coração Amor de cadeia ou prisão Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria? O que eu posso fazer se eu sou cria? Desculpa, doutor O que eu posso fazer se eu sou cria? Obrigado.